A Confeiteira da Esperança é o Ariel no começo da venda dos chocotones. Decide que vai vender chocotone, decide que vai vender doce. E aí ele pensa assim, bom, eu vou falar para o pessoal do meu condomínio, eu vou falar para a minha família, eu vou falar para os meus amigos. Aí começa, né? Aí fala para a família, fala para o amigo, para o pessoal do condomínio. E aí fica lá, bom, agora que eu já falei, né? Eu vou ficar aqui na expectativa de aparecer uma encomenda. A hora que aparecer eu faço, mas vou ficar aqui esperando, né? Porque já fiz o meu papel. Então essa é a Confeiteira da Esperança. Ela simplesmente lança as informações, lança o que ela está fazendo e ela fica lá. Bom, agora eu vou esperar, né? Ah, até sobre Confeiteira da Esperança, eu e minha esposa, a gente estava andando, nós mudamos recentemente aqui para a região de Sorocaba, Votorantim. E a gente estava dando uma volta na cidade, aí tinha uma placa assim, no poste. Vende-se bolos caseiros ali e uma seta. Aí a gente foi para frente assim, aí tinha na casa uma placa. Vende-se bolos caseiros aqui e uma seta. Então isso é literalmente você ser a Confeiteira ou a Boleira da Esperança, né? Que simplesmente fala que faz bolo. Ah, se quiser você vem atrás e na hora que aparecer a encomenda é um whoop, né? Se tiver alguém que é alguma dessas duas personalidades que eu estou falando aqui, escreve aqui para mim e fala eu. Então escreve aí se você é alguma dessas duas personalidades, já escreva para eu saber, porque a partir de hoje, dessa aula de hoje, você vai se libertar dessas duas características ou dessas duas personalidades.